E foi E foi então que o padrão dele disse Pinhão, Cecélio, Cavalo Vá à minha frente procurar Euricão Euricão não, meu nome é Eurico Ah, isso mesmo Seu Eutoro Vicente disse Pinhão, Cecélio, Cavalo Vá à minha frente procurar Eurics Eurico Eurico De onde é Euricão então? Euricão, igual e cobra Igual e cobra é a mãe Eu escrevo então a mensagem Euricão, não de Euricó Vá à minha frente procurar Euricão Para entregar essa carta a ele Mas o que? O que eu dou pra você achar comigo? Eu acho que ele é emprestado Toda vez que ele manda sim Na frente a cavalo É pra que ele é emprestado Mas não vou te ver se dei que eu tenho dinheiro Foi você Só pode ser você, cavalo miserável Você que não tem piedade Para um pobre velho como eu Foi você Tá fazendo você Não, eu não Ai, meu Deus Aquela sacarestia Toda vez que ele se compra Pela hora da morte Agora me diga mesmo O que é que o senhor compra? Só falta a madagem de fome Ai, e a tua querendo me roubar? Mas o santo autônio me protege O senhor, pelo menos Lê a carta Eu? Que eu me livre dessa maldita Essa maldiçoada? Ai, a Cris Ai, eu quero chia Ai, a Cris Ai, eu quero chia Ai, que fome Eu saio aqui Eu grito Ai, eu quero chia Ai, meu filho Minha puta Os ladrões, minha filha Os ladrões Na porta Por favor Pelo ladrão Não me disse não Não vou achar Que coisa pra roubar Ai, vem roubar Ai, a Cris Ai, o que foi que houve? Ainda não houve nada, minha filha Mas tá pra ver Tá pra ver O que é? O que foi que houve, minha nova? O que foi, pinhão? Pinhão? Você aqui? Ai, já tem o que houve A pessoa houve nem tudo É melhor então que eu confesse logo Que a senhora confesse? Ah, dona Margarida Desde pra sexta-feira Que aí a senhora aproveita e comunga Dona Margarida só quer viver na igreja Ai, a Cris Ai, que arestia Mas no final de contas O que foi que houve? Meu pai Eu vou contar Não Não, não, dona Margarida É que Quem fala sou eu O que houve É que o meu patrão enviou uma carta Ao senhor, seu pai Uma carta Dizendo o quê? Você dá pergunta Só pode ser dinheiro do estado Aquele de horário Aquele ladrão Mas senhor Iricão O senhor Eusora é um homem rico E é por isso que eu tenho medo Você já viu o pobre pediginho de emprestado? É só o jeio pequeno Peração de sapateta Mas se for dinheiro de emprestado É só o seu dinheiro de emprestado É verdade É verdade, caramba Eu não tinha pensado Eu disse no meu perreio Mas papai E aí, meu caro? Vou ler Se for dinheiro de emprestado Não é nada demais Você está vendo Olha Vejo o senhor mesmo Não faz dinheiro, não? Não Nem pede para eu fazer alguma letra? Não Você jura? Juro Então, Leia Mas Santo Antônio Veja lá Que não vai ser Essa safadeza De pedir dinheiro prestado Papai Leia a carta pelo amor de Deus Você acha que eu devo ler? Acho Então, Leia Meu cara Eurico Espero que esta vai encontrá-lo Como sempre com o seu Gozão do Paz e Prosperidade Aí, Margarita Quem é, papai? Você passou o seu show na fazenda De dormecente É verdade, papai Você foi dizer lá Que eu era rico? Eu? Eu ia dizer uma coisa dessa, meu pai Nós somos tão pobres E o que ele faz de prosperidade aqui? É dinheiro prestado Eu vou ter pra onde? Eu não posso nem falar, papai Todo mundo me disse na carta É? É Então, Leia Gozão do Paz e Prosperidade Sobretudo, espero que esteja passando bem Sua encantadora filha Margarita Cuja estada em minha casa Ainda não consegui esquecer Ah, isso ele tem que reconhecer Margarita é um patrimônio que eu tenho Ele casava com o homem rico E ela há de eu parar a ver isso no paizinho dela Eudoro Com todo dinheiro que tem Eu tenho uma filha como a minha E o senhor com toda filha que tem Eu tenho dinheiro como o dele Como é que é? Nada Ainda não consegui esquecer Mão do aprente Meu criado Pinhão Homem de toda confiança Obrigado Para avisá-lo de minha chegada aí Aí é onde? Eudoro Vicente acha Que só porque eu esperto Margarita na casa dele Eu tenho que esperar de volta Eu não sou de ninguém Ele esperou o Margarita Tão quequins Mas papai Ele foi tão delicado comigo Mas eu não convidei ninguém É isso que eu faço O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aqui é, senhoricão Margarita, minha filha Você ainda vai causar a minha morte Meu assassinato Minha perdição O que foi, meu pai? A casa A casa amonçoada Vem que eu estava com o presente Dentro Moinha Vai, o que é esse aqui? Você aqui? Deixa eu ver Onde é? Vem aí De onde diz de minha chegada aí? De minha chegada aí? Mas quero logo avisá-lo Pretendo alivá-lo De seu mais precioso tesouro Estão vendo? Esse latrão Esse safado Ele tem uma cabeça Que eu tenho dinheiro escondido E quer roubá-lo? Estão me roubando Mas eu vou dar meu jeito Entre Entre todos imediatamente Não, não Saio Saio todos imediatamente Saio, saio 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 Ladroes Estou pensando nisso Ai, Santo Antônio Está que parou Ai Eu estou querendo me roubar É o único arabe É o único engole-cobra Pois tem Mas é rico Diz que não tem A garotinha sobre isso Que só um bom dele Ah, minha porta ingerida Como é ponte Ah, que alegria A ser vontade Deve ser beijado Fica aí Até a segunda hora Se eu pudesse Eu vou ser inteira Mas não dá Sim Confio Ah, 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 ah Ah, ah, ah Venham Venham todos Queriam roubar o velho euricão, hein Euricão é uma cobra Pois sim Mas se eu não me cuido É as cobras que vão me engolir E é por isso que o povo diz Que cobra que não anda Não engolhe sapo Acabe com esses ditados Trabalho com as cobras, é verdade Vendendo meus remédios por todo o sertão Mas hoje Vocês pensam que eu sou rico, não é? Mas papai Quem vai pensar uma coisa dessa? Tive cercado de inimigos, minha filha De ladrões Ainda mais se eu dormi sempre Que não levar o que é meu E você, seu ladrão? Você ouve isso? Ouve que querem me assassinar Me defenar E diga que é lado O senhor ouve o hotel de Natal E resolveu coar fora do fazendeiro Quando ele chegar a pagar conta É mais Vou tomar uma cada noite Que valendo Que gênio É a única pessoa que sabe não Eu não tenho ideia Se eu fosse tão feio E tão pobre Você pensa que minha filha poderia... Vou lá Se eu der é boa Mas cuidado Todo cuidado é pouco Minha filha Você jua que cair E não deixar que... Ninguém Até que eu volte? Juro E você, seu Dodó Jura também? Juro, juro sim Vou até lá Reservar o quarto fazendeiro Até lá Se ele chegar antes de mim Já vão logo esclarecendo tudo Eu não comentei ninguém Se ele eu tenho dia leão E que é sensacional Me proteger com a dois Meu amor Por que esse tipo Não vai se evitar isso? Isso é Tira essa bola horrível Não consigo me cometer Se quer você Estamos perdidos Vamos descobrir tudo Na casa do meu pai chega, pinho Chega já Pelo menos do que disse na carta Mas falar é fôlego também, né? Que terá visto, Dodó Meu amor Que foi que viu Se seu pai de repente Será desconfiado Que você está aqui? Ele estava zangado, pinho Não Pelo contrário Estava até alegre Falou alguma coisa a meu respeito A respeito de eu ter ido Na hora de estudar? Não Ele não tem a menor ideia Que o senhor está aqui O melhor é a gente Encomentar tudo Querido Não aguento mais Essa agonia A todo instante Peço que meu pai Vai reconhecer você Não está vendo que é impossível Meu bem Quando seu pai me viu pela última vez Eu era um menino E agora vai estar cocó Vai estar roupa Vai estar barba Não é possível de jeito nenhum Mas você Ele vai chegar E vai reconhecer Não seria melhor dizer tudo? Mas dizer tudo como? Não está vendo que é impossível Essa situação é muito complicada Muito complicada Eu não aguento isso não O senhor quer um conselho? Pois, pois eu quero Me diga, vai Pois então não descubra nada Por quê? Você fala de um jeito tão misterioso É que eu estou maldando algo Muito mais misterioso Vou dizer uma coisa Curta e certa aos dois O pai do senhor Vem pedir Dona Margarida em casamento O quê? Você está doida mulher Estou nada homem Seu pai não é viúvo? Ele é A senhora não passou Um tempo lá? Passei Ele não simpatizou com a senhora? Simpatizou Então o que vocês querem mais? É casamento no duro Ele não disse na carta Que vinha pegar o tesouro Mais precioso do senhorical? Disse Então minha gente Enfim Ele vai casar com ela E o que vai fazer então? O jeito é o seu dodó Se passar por outro Ó, com essa barbicha Essa sua roupinha aí feia Essas pernas curtas Pode até ser que seu pai Não desconfie de nada Mas aí É a gente esperar pra ver, né? Tá bem Carol Eu seguirei seus conselhos E se tudo se resolver a conter Eu saberei mostrar minha gratidão Como? Eu não sei Eu descobrirei o voto Segura uma grande velho O senhor não tem uma terrinha que seu padrinho lhe deu? Ah, eu tenho Mas é uma terrinha pequena Não dá de nada Ah, pequena pro senhor Porque pra mim vale muito O que eu mais quero na minha vida casar com o Pinhão E ter uma terrinha pra gente viver Se eu fizer o casamento de vocês dois O senhor passa essa escritura pro nosso nome? Passo Prometido? Prometido Quem vive de promessa é santo Aí é pegar ou largar Pois eu pego Eu vou ali na rua Atrás de uma promissória Quando o senhor me passar a escritura Eu vou para uma história de uma terra Tá bem assim? Tá bom Oxe, vamos cuidar da peste O véio da Brasquina Ai, sai, eu vou embora Senhor, você vive Que eu preciso de sua ajuda Vamos, vamos, vamos Desclar, vamos, vamos Ladrões! Só mesmo, ladrões! Mas, santo andou Calma Eu tô comendo 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 Dá-lhe dinhecir Só andou reinvestindo Que é meu Pra quê que eu teria interesse Em reinvestir Essa estoc Constantia Só se fosse Pra pegar asma Taco таких Está quente de hoje Ei,ey, take灑 Meus gostas Ai, estou bem Tacote as mãos Aqui estão Deve estar escondido Paribu de molecagem Safadeza é essa, homem Idiota! Eu sou um velho Vai querer até outro! Ai, só se eu fiz! É melhor você se garantir, caramba! Ai, o que é? Uma aranha? Aonde? Ai, a porca! Ai, caramba! Ai, estupor, eu tenho medo de aranha! Ai, desapareceu! Ai, deve estar embaixo da porca! Caramba, ladrão! Ai, caramba, eu tô vendo! E eu? Ai, seu! Essa casa está enchendo de bicho! Que coisa! Sabe o que é isso, senhoricão? Sua semelharia que você veio aguardando! Só essa porca deve ter mais dos outros anos de idade! Ai, é mesmo! Outro dia, eu e Margarida, a gente ia jogar essa porca fora! Ia comprar outra novinha pro senhor! Ai! Bandidas! Assassinas! Tô com a minha porquinha que ordei do meu amor! Toque um dedo nela! E quem vai embora é você! Tá me ouvindo, assassina! Sou louco pra essa porca! Ai, senhora Antônio! Tô querendo me roubar, me assassinar e indo por cima comprar uma porca nova que deve custar uma fortuna! Ai, que coisa, senhoricão! O que vale uma porca? Ah, deixa essa porca pra lá! O que vale agora é o senhor ficar atento e prestar atenção na facada que esse tal do seu Eodoro vem lidar! Facada? Se não é! Se não é! Pinhão já me disse tudo da forma que ele faz! Ele chega de mansinho, vai saber que o senhor é devoto de Santo Antônio, vai elogiar sua casa, sua filha, vai falar dos negócios e vai amolando a faca! Quando o senhor menos perceber! Ai! Caramba! O que você acha que ele me faz a facada? Pelo que eu calculo o tamanho da faca, eu me sinto contra! Ai, caramba! Que habilidade desse pobre velho! Ai, senhoricão! Eu tenho! E eu vou defendê-lo contra esse urubu! Você vai? Como? Sim! O jeito é contra atacar! Primeiro, o senhor vai oferecer cerveja, vinhos, comida... E ai quando ele estiver bem entusiasmado pra lhe dar o golpe, o senhor dá um golpe nele primeiro! Como? Pedindo os 20 conto prestado! E ai, meu santo! Mas o que que eu podia fazer? Ele queria a entrevista! Eu precisava marcar! Ele precisava acreditar em mim! Eu fui e marquei! Que jeito que nada! O que é que você se acostumou a agradar e ficou contra mim? Isso sim! Ah, seu Dodó! Estou tentando te ajudar a casar com o Margarito! O senhor vai me dizer isso? É, meu amor! Que mal faz! Eu vou! E se achar um modo de afastar, seu pai sem mágoa, eu aposto! E ainda por cima o perigo que você não fez correr, vice! Imagina se Margarida não visse o gesto que você fez! Era capaz de deitar, ó! Tudo a perder! Ah, seu Dodó! É fácil dizer agora! Eu queria ver na hora, inventar tudo isso! Fazer Dona Venona se casar com seu Eudoro quando achava que era com Margarida! Fazer a Margarida se casar com você quando seu Euricão achava que ia ser um cunhado! Ai, muito fácil! Caixa pouco! É, meu bem! Caramba, eu já fiz demais! Só que você não concorda com essa torícia de entrevista! Eu vou lhe dizer! Eu não concordo porque eu não gosto de ver você metida nisso! Mas, meu bem! Trata-se do seu pai! Eu não tenho nada com isso! Agora é candidato a se casar com você! É a entrevista que vai dizer tudo, seu Dodó! Vai resolver tudo o que? Ela vai complicar tudo isso sim! Na hora, papai, quando eu entendi errado a entrevista, a gente tá, ó! Desgraçado! Porque se seu Euricão descobre que papai quer casar com Margarida, ele faz uma Dona Venona a mesma hora e faz o que meu pai quer! Seu Euricão faz qualquer acordo contando que não pegou o dinheiro de meu pai! Não! Isso também não é direito não, meu bem! Você zomba da pobreza de meu pai? Ele é pobre, mas não vê nada no mundo além de mim! É, sim! Você que parece, de repente, cheio de dureza para com ele! Você já não sabia como ele era? Por que então esses modos, de repente? Parece que você quer me deixar de lado e está procurando preter! E você? Parece estar ansiosa pra essa entrevista, né? Pois vá! Siga os conselhos de Caroba e quando estiver de volta, jogue fora a aliança que eu lhe dei! Eu não quero casar com a moça que mais entrevista com o outro! Minha barba! Ai, Dona Margarida! Não chore! Não se preocupe! Assim que tudo se resolver, o seu dodó vai ver se não passa de uma confusão! Eu sei lá, eu sei lá, Caroba! Que complicação, meu Deus! E ao final de contas, quem marcou a entrevista? Fui eu! É, pois vá você que está ouvindo! Você foi quem marcou? Você é quem vai! Mas, Dona Margarida, eu tenho que lhe explicar que eu... Vai, vai! E não adianta discutir! Mas, Dona Margarida, eu não... Eu lhe dou o vestido meu e você vai em meu lugar! Você é mais ou menos o meu tipo! Com o meu vestido! De noite! No escuro, pode passar por mim perfeitamente! É, mas tem que ser um vestido bem parecido! Pro seu eu dormo desconfiado! É, eu lhe dou parecido com esse, antes da morte! Mas, Dona Margarida, eu não posso... Não, eu limito de excursão! É isso e é isso mesmo! Prepare! Porque, na hora, eu lhe dou o vestido e você vai à entrevista! Ai, tá bom, Dona Margarida! Tá bom! Ai, da moça, meu Deus! E agora, meu santo? Que história é essa, caroba? É a entrevista que o patrão marcou com Dona Margarida? É, Pinão! É a entrevista! Eu não quero que você vá à entrevista com o patrão de jeito nenhum! Aquilo lá é um filme só pra você ser do diabo! Apião, você entendeu tudo errado! Eu não entendi e nem quero que você vá à entrevista com o patrão de jeito nenhum! Você foi ao hotel falar com ele? Fui! E por que não me diz que ia? Ainda mais essa! Caroba, você vai à entrevista com o patrão de noite? Vou! Vai como? Vou do jeito que eu bem entendei! Pois fique você sabendo que essa entrevista, ou eu, está disponível! Ah, Pinão, eu já escolhi! E quem ganhou? A entrevista! Pinão, você está desconfiado de mim? Eu que nunca lhe dei motivo pra essa desconfiança! Fique sabendo que eu vou a essa entrevista! Quer você, quer ou quer não! Está bem, Caroba, está bem! Eu vou ir então! Porque quem gosta de tormento é trem! Ainda mais essa! Toda hora é isso! Essa porca também! Não fala nada, não fala nada! Ninguém acredita em mim! Ai, meu Santatório! Tudo que eu faço, ninguém acredita! Ai, é tudo caroba, caroba, caroba! Eu penso em tudo, Santatório, em tudo! Mas ninguém me digita! Ninguém está fazendo o que eu quero fazer! Se tu não faço errado! Ai, meu Santatinho! Me dá uma luz, um milagre, por favor! Ai, meu Santatinho! Ai, meu Santatório! Ai, meu Santatório! Ah, eu preciso falar com você! Ai, meu Santatinho! Quer também? Cada um com suas agonias! Ai, meu Santatinho! Ai, eu que diga! Ai, tão contente que estava! Comecei a ficar aflita! Aflita por quê? Ai, eu achei o Eudoro tão esquisito! Pra alguém que veio reatar um negócio interrompido! Ah, faz um tempo, dona Benona! Você acha? Eu tenho certeza! Seu Eudoro continua o mesmo, no mesmo entusiasmo de sempre! Inclusive, ele até pediu que eu marcasse uma entrevista com a senhora! Entrevista? Hum... Quando? Essa noite! Essa noite? Mas o Eudoro vai estranhar! Pra ele estranhar, ele vai ter que saber! Se ele não vai saber de nada! E aí? Se alguém acordar? É fácil! É só a senhora fingir de a dona Margarida! Faz de conta que veio rezar! De noite ninguém desconfia de nada! Mas como é que eu vou achar já o vestido de Margarida? Esse é fácil! Deixa comigo que eu resolvo tudo! Eu vou pegar o vestido de dona Margarida e lhe entrego! E aí você vem falar com o Eudoro! Foi o Eudoro quem pediu isso? Foi! Ah, então? Isso! Vamos! Vamos, porque vai dar tudo mais do que certo! Ai, vamos! E pior, tu mandou jantar? Encomendou! Já está tudo prontinho! Ai, vamos logo então! Vamos, vamos lá! Margarida! 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 Margarita, Margarita, Margarita Pião, o que há? Nada, Salvador Fui eu, peguei um brinco com o Caroba E vim fazer as fases Pois eu também peguei um brinco com o Margarita E vim justamente pra isso, Pião Terá sido um negócio muito trevido, Salvador? Hoje foi, Pião Eu fiquei danado Que Caroba disse que era entrevista no lugar de Margarita Oxe, como se Margarita me disse aqui que é entrevista? Então? Já vi que seu pai marcou com as duas, né, Salvador? Você acha o que dessa entrevista, Pião? Senhor, Salvador Ó, da sua noiva, quem sabe é o senhor Mas a minha, Erum, quer que vá entrevista de jeito nenhum Mas aí tem coisa, Pião Todas as duas de repente deram pra querer entrevista O que é isso? Eu sei lá, Senhor Ó, não custa esclarecer, não é? Vou fazer o seguinte Quando as duas chegar, a gente vem antes e se esconde aqui Assim assiste a entrevista de perto e pode saber afinal de contas o que é isso Está certo? Está, Salvador Pois então E o jantar? Você arranjou tudo? Arranjei? Os pratos que mostraram a chegar? Chegaram os homens fora Ah, devem se pegar do hotel E encomendei uma porca assada pra nós Oxe, foi pelo menos hoje Se tira a barriga da miséria Eu estou aqui há dois meses E é a segunda vez que vou comer hoje de noite É a porca? Vai receber a porca Corra, pode entrar Que essa porca é hoje a nossa alegria É a porca? Ai, é a porca Pega Pega lá LADRÃO 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 Quer que sou quem? Eu tenho Eu acho que você ver com a porca Eu não sei de nada Eu não sei de nada Como é que você quer essa faca, Pinhão? Não, não, não Deixa ele assim Eu quero que a polícia beija Pega 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 A gente usou palco, homem nurdosa Pestemunha Digo que eu estou no final de mal Dordosa A perdemunha Que o patrão dele sou eu Por que isso não tem mim Você não tem grossa? Quer mais? Venha O que é que você vai fazer na minha casa? Vou fazer na minha ordem O que é que você vai fazer na minha casa? O senhor é que procurou? Por que é que o que é que Não importa que você come ou não se come na minha casa? Você e meu pai? Não veja você não tem queنum Você vai fazer na minha casa não Eu quero estar dentro da minha casa Desse salvarar E eu quero estar na minha casa A porca! A porca! Ai, a porca! Ai, tá roubado! Vocês dois, aqui! Que gostas, agora! Meu Deus, minha porca! Ai, meu Deus! Tudo bem! Acabou o escândalo! O que houve aqui? Nada! Nada? Eu ouvi o Estado de Pinhão gritar! Mas eu gritei mesmo! E gritou o quê? Eu gritei pela porca! Ai, é um bandido! Um ladrão! Você que estou aqui quer vir atrás de todo o meu sangue! O que você queria com a porquinha? Eu quero comer! Comer? Sim! Comer a porca que o dadado hotel mandou-lhe pegar aqui pro jantar! A porca? O jantar? Sim, obviamente! A porca! O jantar! É o que você tem! Engraçado que o senhor da Pinhão! Então sei lá! Tudo bem! Foi um erro! Mas vamos lá! Todo cuidado é pouco! Vou lá ver se tem essa porca mesmo! E se não tiver... Cabo delegado Jangel prende você como ladrão de cavalo! Sai! Que diabo é isso, seu louco? O que é que o senhor da Pinhão tem? Isso é louco! Isso é louco! Você não imagina até onde vai a aparência desse... Essa coisa aí! Foi nada! E eu vou lhe dizer uma coisa! Desde que estou aqui só se comeu a noite uma vez e ele desiste que a gente pare a refeição, veja! Porque pra ele, refeição por mais de um dia é luxo! E quem não tem como pagar? Se o Caroba... Olha, quem não paga, ele desconta o preço do ordenado! Como? Se desde o Caroba chegou aqui e não recebeu um custão sequer? O golpe é esse! Ele deu primeiro o jantar, né? Cobrou o preço! O Caroba não pôde pagar porque não tinha recebido o ordenado! Agora como o Caroba cobra o ordenado, ele diz primeiro que ela paga o jantar! Como o Caroba não tem dinheiro, não paga, né? Não come, não paga! Assim por conta do salário que ele dá a cada mês que ele economiza o salário do empregado! Que ladrão! Não é ladrão não, você é louco! Seu Dodó! Eu só acredito que o sujeito é louco quando começa a queimar dinheiro! Com palma de maluco, Zé Sabino enriqueceu! Mas a sorte nossa, filha! É que eu deixei um rapaz lá no Recife recebendo a mesada que meu pai me manda pelo correio! E eu e o Caroba vamos passando assim! Mas eu já tô ficando de saco cheio de ter que aturar as maluquices desse véio Arabe! Essas mentiras, esses fingimentos! Você quer saber a minha coisa, filha? Eu não estou disposto a suportar essa... Eu não! Eu não! Seu Dodó, calma lá, Seu Dodó! Não, não... Eu não! Vou! Eu vou! Seu Dodó, calma! Eu vou! Ô! Ô! Não, Seu Dodó, a gente vai passar direitinho! Não! Eu vou passar direitinho! Isso aí é! Isso aí é! Vou ficar! Meu Eldor, é por aqui! Margarida! Ai, o ladrão! O ladrão! O ladrão! O ladrão! Ai! Pra onde eles foram? Não sei! Ave Maria, vem e você pega o Eldor e avisa aí! Sim! Leve seu Eldor pra outra sala! Isso também! Dá por lá que eu vou por cá! Está bem! Escondeu! Será que está por mim? Eu não vi nada! Vamos lá voltar! Pai, o ladrão! Toa, sapinhão! Peguei e agarrei o ladrão! Venha, morram! Cadê você? Ladrão! É o ladrão! É o ladrão! É o ladrão! Fique aqui, vando! Ladrão! Tá vindo! Pega o ladrão! Saindo! Roubando a caixa de meu padrão, ladrão! 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 Sefado! Pega o ladrão! Seu delegado! Pega o ladrão! Pega o ladrão! Calma aí, caramba! Calma aí! Sou eu, caramba! Sou eu pro ladrão de nada! Senhor, seu Eldor? Sou eu! É o senhor! É o senhor, seu Eldor! É claro que sou eu, criatura! Tu está doida e está me achando com cara de ladrão? Ai, foi o senhor notou a boca da noite, chegou aqui de noite com essa cara de fantasma, ai eu pensei que fosse um ladrão Postato de olhar em quem dá, está ouvindo, está mexendo com cara de ladrão? Ladrão, pode até não ser, mas é um atrevidinho, um bandido Eu? Sim, você, depois de ouvir, estou considerando você um bandido bem perigoso Eu, Benona Sim, você é atrevido, penso que eu não sei, vem com suas histórias, você já chega com sua arquimanha Ih, mas quero que você saiba que eu contei de todo o coração e que a noite estará presente Estará presente onde? Olha que você dele, que fingido, que malandro Ah, fingido eu, por que, Benona? Ora, por que? Vem, Marcos, entrevista, vem com as arquimanhas e depois a gente também vira, quando a gente chama ele de fingido, de malandro Ah, é? E tu sabe de algo? Sabe, ela sabe de tudo e está de acordo, não é, Dona Ganona? É claro, ela fez uma exceção, agora vamos pro cantar? Ah, meu Deus, e Martinho, dito que você era tão severa, hein? Com os outros, assim, com você nunca mais, eu quero recuperar Pega o ladrão Pega o ladrão Ai, socorro Quem é isso aqui? Eu não vejo ladrão nenhum aqui, não Quem foi que gritou? Que doideira é essa aqui? Eu, mas não estava gritando por ladrão nenhum Estava só me lembrando ainda agora Foi tão engraçado Eu vim entrando, o caramba me viu e gritou Pega o ladrão Foi tão engraçado Eu vim entrando, vi seu ladrão boca da noite e gritei Pega o ladrão Foi tão engraçado Ai, caramba, eu vim entrando, viu seu ladrão e gritou Pega o ladrão Foi tão engraçado Ai, eu acho que é um estufo de tatuí Vamos, gente, vamos pro jantar Era só o que me faltava, hein? Oi Ai, pera o ladrão Andrés, minha gata Que safadeza é essa, Santo Antônio? Ai, está aqui vendo que a porca está ali, dona, mamãe Meu Deus, o que eu faço, minha senhora? O que eu faço, o que eu faço? Já sei Deixar a porca sob a proteção de Santo Antônio Embaixo dele, ninguém vai Ninguém vai Despera, minha porquinha querida Ninguém vai encostar muito em ti em você Santo Antônio, deixa aparecer ninguém Não quero que ninguém veste com a delícia Eu, então, desculpe dizer isso, mas você podia ter se vestido melhor pro jantar, vi Ah, vestimento é dependente do que se tem Com o jantar, não é? Ah, como é isso? Você pode me passar aqueles 20 contos que eu pedi? Não vou conseguir arcar com essa despesa toda de casamentos, tudo sozinho Ah, no jantar a gente trata disso Ah, mas eu vivo Faz um vale Papel Tem papel aqui, você tem que olhar Tem uma caneta Está bem, eu vou fazer esse vale Tome, aí está o vale Ah, obrigado, obrigado, obrigado E aí você tem muito mais seguro Grande coisa é o dinheiro, hein? É verdade que é isso aí Isso que é? Você tá com alguma coisa debata nessa capa, homem? Sai pra lá Que é, homem, que esquisito Sai pra lá com você me cutucando Atrás do que eu carrego E eu lá sabia que isso aí era segredo, seu Euricão Segredo nada? É, eu digo que nem você que tem segredo Isso aqui é uma cervejinha pro jantar Ah, uma cervejinha pro jantar depois dessa caminhada Tá gelada? Sai pra lá Meu Deus, que homem mais esquisito, eu quero só uma cerveja Sai pra lá, sai pra lá Eu tenho horror, mas tá certeza que eu vou beber Por quê, homem de Deus? Porque eu tenho, pronto É uma esquisitice minha Ah, meu Deus, que homem mais esquisito, que boideira É proibido ter esquisitice? Não, por que seria? Então tá feito Vai esperar o jantar na sala Tá bem, minha senhora Piavo pior que mais doido É, pois Com todos os diabos Agora Você fica aqui Vai ter pedido Ai, Santo Antônio Perdoe por tudo de muito que eu já disse Diziam, Santo Antônio Que você Era cabo do exército brasileiro Eu vou te confiar uma coisa Que eu não confiarei nem a minha mãe Então fique aí com o cabo de dia E também Veja como vai retribuir essa confiança Me dê toda a sua proteção Me dê toda a sua proteção Me dê toda a sua proteção Por favor Ah, Santo Antônio Me ajuda a extrair tudo isso Me ajuda a esclarecer Por que? Por que? Esclareça, Santo Antônio Esclareça a vida De um pobre pecador Um morto Que não tem ninguém Por ele Quero também aproveitar E pedir a proteção De todos aqueles que baterem a mim E a Carol A senhora Velório Vicente Aquele santo A senhora de camarada Aquele outro santo A dona Velona Aquela santa maior E a dona Margarita Aquela santinha Pra fora Pra fora daqui, conversador Você pensa que me engana? Mas eu conheço as suas mães Mas você me fala Tu não era uma cara Cacete, diabo O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que você tem com isso, seu ladrão? O que é que você quer? O que eu quero É te dar um tiro Se você não for pensar o que você pegou Eu peguei 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 Mostra a mão direita Beija Agora a esquerda Beija Mostra a mão direita Mostra a mão direita Mostra a mão direita Mostra a mão direita Você acha muito engraçadão, né? Mas tudo bem Saconda pra minha camisa Mostra os bolsos Tá no fundo da calça É que eu me ensinou, velho? Você tá aí rindo Todo engraçadinho Pra achar que você é de confiança Eu sei que você tem Tem o quê? Você não gostaria de saber, hein? Hum Mas tá tudo bem Eu já te revistei tudo E eu sei que você não tem Não tem É Agora sai daqui E que Santo Antônio Recegue os olhos E devagarzinho nos dois braços Nas duas pernas de uma vez É muita maldade sua Vai, não vai? Vou Não quero mais dela Sozinho Realmente Agora são nós dois Santo Antônio Que safadeza é essa? Eu te dou Confiança E você me responde Com ladrões! Dizem Que você é o santo mais achador É verdade Santo Antônio é achador E tá ajudando essa repórnia Eu devia ter achado um santo perdedor Mas eu vou dar um santo No cemitério da igreja Entre a turma da minha mulher E o muro Tem um socavão Lá no sangue ficará seguro Os montos mortos é mais tranquilo E chega um pouquinho de estranhos Idiotas Lá É o lugar onde se perde em tudo E não se importa nada Ai meu Deus assim não dá Senhor Eicão Eu estava procurando o senhor Que azar da peste Ai seu Eicão O jantar já está pronto E já já o senhor estrobuxa Sabe falar? Enxerga do inferno O que é que o senhor está escondendo aí Debaixo desse palitão, hein? A casa da mãe Ai que coisa Eu só vim aqui lhe chamar para o jantar? Não se preocupa não O senhor vai enxergar com a barriguinha Que isso, hein? Sai! Sorteira! Vai enxerga! Ai que diabo de homem maluco Que maluco? Eu, hein? Quem não vai me mudar? Mas que história é essa, caroba? Que intimidade pela curva velha é essa? Deus salve! Desculpa! Mas agora eu mantenho o que disse Que intimidade é essa? Pinhão, você não está entendendo nada Não entendo o que entender Ai, eu não gosto de mulher Não estou enchendo os outros, não Boa, com Maria, paz Quem em casa fica em paz Ah, não venha com seus ditados Mas seguro morreu de velho E desconfiado está de testa limpa Eu ia lhe explicar tudo Tudinho Mas com essa sua desconfiança Eu não vou explicar nada Só vou dizer uma coisa Eu gosto sim do velho Euricão Mas eu gosto dele Porque ele é um velho sofredor, Tudinho Não tem nada A esposa morreu A filha, a única filha que tem Nós vamos lhe tirar Você está desconfiando de mim? Sem motivo Então vai se danar, pinhão Macaroba Eu não quero saber de nada Mas se danar Está bem Está bem Eu vou então Mas ele vai se arrepender Principalmente agora Por que principalmente agora? Porque eu descobri Todos os mandos Os desmandos Os planos Sonhos e ambição Daquele velho Mas a areia Daquilo que você gasta com paixão E o que você vai fazer? Nada O que você vai falar? Nada Ai, Pinhãozinha, me diga Não posso Estou sem tempo E sem vontade O velho disse Que não há Que o sangue dele está guardado E que o mundo dos mortos É muito tranquilo Mas não há sangue Que não possa derramar E há mortos que ressuscitam Ao cemitério É longe que enriqueço Nem que se acusta de minha caveira Assim, ninguém vai ver a gente E a gente escuta tudo Na boca Tomara que Santo Antônio nos ajude Não é Ai, ele vai ajudar, não vai? Ah, vai É um santinho bom Ai, meu Santo Antônio Ajuda a gente Meu cara, eu adoro Eu espero que os jantais tenham sido sagrados Muito delicado Muito Se não fosse jantar, a companhia Isso aí, que delicado Infelizmente Eu tenho que me recolher Não tome muita desatenção Não pede o hábito Desatenção nenhuma, meu irmico Eu também durmo cedo E mesmo A Belona encontra-se aqui Ah, então é assim, hein? Muito bem, Berona Pode fazer a dona da casa Muito melhor do que eu, hein? Mas vai ficar tentado Ah, eu digo que não seja tão severo, né? Todo cuidado é pouco Mas sendo eu noivo Mesmo assim, eu adoro Mesmo assim Eu vou me recolher Hoje Eurico Arábio dorme tranquilo Finalmente livre da tirania Daquele santo sem confiança Não diga isso, meu irmão Digo, minha irmã Pois é verdade Vou indo E depois que você venha Arrumar os lençóis Como sempre fez Desde que minha mulher Desde que comecei a precisar Daquele Santo Antônio Vou indo Não demora Vou te chamar Boa noite, Eurico Boa noite, Eurico O que foi que ele quis dizer Quando disse que começou A precisar do Santo Antônio? Foi quando A mulher dele nos deixou Você não lembra dela? Ah, quando comecei A frequentar sua casa Ela já tinha fugido É verdade Foi de começo Afromouro É, pra que falar mais nisso? Você mesmo não disse Que tudo aquilo Já estava morto Enferrado? É verdade Mas o que aconteceu Hoje Muitas voltas O mundo dá, hein? E é por isso mesmo Que não me incomoda Para esse assunto Antigamente Esse era um tema Muito honroso para mim Mas agora é diferente Ah, Benona É verdade É verdade Só tu mesmo, hein? Meu Deus Me deixou naquele silêncio Sem nenhuma explicação Eu não conheço Eu não conheço Porque a maior parte da culpa Foi minha Mas eu era muito moço, Seudoro Eu não conhecia o mundo Eu não conhecia você direito Você lembra daquela noite Eu passei na sua casa, Dorico? Como havia de não me lembrar, Benona? Você me deixou Desde aquela noite Nunca me conformei com aquilo Eu era muito moço, Seudoro E Dorico Não podia fazer nada Naquela noite em sua casa Eu tive medo de... Ah, você sabe! Ah, Benona Foi só por causa daquilo E você por tão pouco rir Estragar nosso casamento Se eu soubesse Teria vindo e falado com você Que você me perdoaria E talvez casaria comigo, né? Benona Ah, Eudoro É verdade? É, Benona E você me deixar naquele engano todo Que era algum empecilho de sua parte? Benona! Eurico Eu tenho que ir Até mais tarde, Eudoro Até amanhã, Benona Até amanhã? É, tem razão Melhor assim Com as prudentes Terona Terona Eu tenho que ir Até amanhã, então Fingir Até amanhã, Benona Seudoro Caroba? Eu já dou, Caroba Margarida sabe de tudo? Sabe Sabe de tudo E sabe a gordo Caroba Tranque as portas Ouve os gosteiros lá atrás Sim, Seu Ricão Eu vou trancar tudo Eu vou trancar as portas Mas eu destranco uma E é por essa que o senhor volta Tá me entendendo? Tá bom É, você esperará também? Eu não Porque eu, homem Tem gente muito melhor que eu Pra esperá-lo O senhor está pronto? Acho que estou, hein? Então vamos Fique tranquilo Fique tranquilo Porque tudo vai se resolver Pau Entre Isso, confia Entre no quarto Pode ficar tranquilo Por que você não aproveitou Por que você não aproveitou A deixa da desistência, mulher? Mas logo agora que tudo vai dar certo Não suporto mais essas agonias De jeito nenhum Quis jantar mais angustiado De vez em quando Tia Benona dizia Uma frase perigosa Papai outra E eu vi a hora de se descobrir tudo Será que essa história vai dar certo, Caroba? Dona Margarida O casamento de Dona Benona Com seu Eudoro dando certo O seu Com seu Donal Vem de bandeja E até mesmo o meu Com o moleque do pinhão Você gosta muito dele, não Caroba? Gosto Gosto muito E eu não sei o porquê Porque aquilo é safado que pede Você trouxe o vestido? Trouxe Tome Tome E assuma a raiz dos habilidades Se essa confusão toda Acabar meu casamento Você me paga Eu me vindo de você Ai, da nossa, Dona Margarida Depois não diga que não avisei, tá ouvindo? Vá se bem, Caroba Espero que tudo dê certo Tanto no meu interesse Como no seu Está bem, está bem Espere Deixe que eu leve Levo a senhora até a porta Eu não confio em homem nenhum nesse mundo Não vi o que ia acontecendo com a Dona Benona E o seu Eudoro? Vamos Eu levo a senhora até o quarto E está bem Ai, meu santo O vestido aqui E agora, meu santinho O que que eu faço? A vítima Dona Benona Dona Benona Dona Benona Dona Benona Uh, uh Caroba Ouvi o sinal E então? E está tudo certo E o seu Euricão? Du... Uma pedra Ah, e a Dona Margarida também já foi se deitar Ah, e você conseguiu o vestido dela? Ah, ainda não Eu estava esperando que todo mundo adormecesse E qual foi a eliminação com o Eudoro? Ah, eu combinei que eu vou ouvir na porta do seu Euricão Depois na de Dona Margarida Se os dois estiverem agarrados no sono Eu pego o vestido de Dona Margarida Lhe entrego Organizo tudo aqui com o seu Eudoro Aí eu lhe chamo E a senhora vem falar com ele Mas trata de dois anos depois, hein? Ai, não fique preocupada com isso Eu vou estar por perto Qualquer coisa entre aqui Tá bem Que Santo Antônio nos proteja, Caroba Amém, Dona Benona Amém Porque estamos precisando disso Ai, meu santinho Misericordioso Eu não sei se o senhor vai querer se meter numa confusão dessa Ai, meu santo Me desculpe Me desculpe Mas é o jeito Eu não tinha o que fazer Bom, com o vestido assim Com a luz O cabelo de lado Eu estou Eu estou Uma Dona Margarida bem apreciável Estou, meu santo Olha aqui que belezura Ai, meu santinho E agora? E agora, meu santo? Já sei Eu vou fazer uma promessa pro senhor Meu santo Que tudo fique direitinho Do jeitinho que eu combinei com o senhor, tá bom? Porque senão vai dar tudo por água abaixo Bom, em troca Na próxima eu me comporto Tudo bem? Ai, meu santo E agora? O que que eu faço com esse vestido? Bom, a promessa está feita Seja o que Deus quiser Ih, santo Antônio Ô Lírio, ô Lírio Ô Lírio, como é? Bom almoço, boa janta Boa sei, bom café Ah, da rozeira eu quero galho Do craveiro eu quero pé Ih, santo Antônio, meu velho Agora é assim Eu sou o mais rico desse mundo E vai ser só Bom almoço, boa janta Boa sei, bom café Mas a luz diz Da rozeira eu quero galho Do craveiro eu quero pé Vai ser da porquinha Eu quero as tripas Coração Cabeça que faz Santo Antônio Traga de onde adiante, viu? Não há nada Como um dia após o outro Com uma noite no meio Ai, ai O velho engole cobra De tanto engolir cobra Acabou achando uma que engolisse Plantou o forçadinho dele Mas quem cunhão viu Foçadinho É seu dodó? Não Calma ai seu dodó Pera lá, pera lá Viu seu dodó o que? Agora é dodó só né? Dodó é bocada à noite Pera ai, dodó é bocada à noite Tem que matar isso aqui Dodó é bocada à noite Calma ai, que por causa de pressa Você morreu desapressado Eu não peço de esperar Pode entrar, pode entrar Pinhão, então Então o que? Vai tudo bem Pinhão? Tudo ótimo Margarida apareceu E agora ela deu parecido Foi tal, não foi? Viu que brincadeira viu? Cadê Margarida? Onde está a caroba? E eu vou lá saber Onde essa mulher está se metendo O que você vai dizendo Pinhão? Cuidado Isso que você está ouvindo Você pode me dizer o que você meteu na cabeça? E você pode me dizer o que tem a ver com isso? Você bebeu? Não, vai comi Comer o que? Porca Deve ter lhe feito mal Pinhão Não, pelo contrário Fez funho bem danado E aí? Barulho? Calma ai Responde, pode, pode, pode Ai, terceiro pesadelo Acordei com as fantasmas puxando meu pé Não tem jeito Eu vou entrar na porta Você entendeu alguma coisa aqui? Eu já não disse que o velho é maluco? Eu saio de camisão essas horas atrás de uma porca Que diabo de porca será essa? Deve ser a luma que fugiu do quintal E o velho oricão tem lá nada pra se fugir, ó Hum, então já vi que ele aqui dormindo ainda Além de toda a malidade o que esse velho tem É um sonâmbulo E eu não estou certo em que você tem alguma coisa Você está doente Todor, agora sou eu quem digo Cuidado Porque aí vem a sua noiva Ou melhor Madrasca Candidata madrasca Noiva do teu pai Espona senhora Ai, consegui tudo certo Agora só falta o noivo O noivo está aqui Seu eutário Não, Margarida, não Sou eu quem vim me certificar de sua traição Seu totó Não me chame assim, pelo amor de Deus Ai, seu totó, o senhor confundiu tudo e veio estragar tudo Está tudo esclarecido Ai, seu totó Ai, por que o senhor está aqui Margarida Ai, eu sou o pai Meu Deus, por essa eu me esperava Ai, seu dodó Entre nesse quarto Nunca, nunca eu ficarei Vou contar tudo ao meu pai Vou Que contar o que, homem? Entre nesse quarto e fique quieto Margarida Ai, meu Deus, meu santinho Agora vai tudo por água baixa Ai, me ajude, meu santo Me ajude Dona Belona, Dona Belona Que é? Ai, o vestido, Dona Belona Tombe Aqui está E as chaves? Para que chaves? Ai, mulher, deixe de pergunta e me dê logo as chaves Porque eu vou abrir a porta Ah, Tombe Ai, por um momento que é hoje Que eu estufo de tanto mudar de vestido Oh, Margarida Ai, meu Deus, espere, homem, espere Ai, meu santo Fique bonzinho aí, bem quietinho, tá? Vai, deixa aqui Ai, chaves, aqui E... Benona é você? Eu doro Sou eu, eu doro Mar, Margarida? Ai, que Margarida o quê, homem? Deixe Margarida pra lá Ela está dormindo num sono de sua juventude Benônio, isso não fica bem, tu sabe. Ai, que não fica bem o quê, homem? Eu vi muito bem o seu olhar quando eu saí. Ficou triste, que eu sei. O meu coração também ficou partido, Eudoro. Tu tá doida? Meu Deus, a gente não poderia sentir esse tipo de coisa agora não. Seria muito tarde. Por que tu não me avisou tudo antes? Agora, Margarida. Que Margarida o quê, homem? Deixe pra lá, Margarida. Você não vê o ridículo que vai cair? Ela poderia ser sua filha, sua nora. Ô, Benona, agora eu tô noiva. Eu me senti. Era muito, era sabe o quê? Era solitário. Tu não sabe como é que eu tô noiva agora. Ai, que noivo o quê, homem? Entre nesse quarto e fique quietinho. Ô, Benona. Entre nesse quarto agora, homem. Meu Deus, tá bom. Nossa, você nunca tem que tirar o que igual. Ai, obrigada, Eudoro. Entre nesse quarto. Ai, meu Santo Antônio. Proteja a gente. Mas que coisa estranha. Benona e Margarida. E fiel, homem nos quartos? O que tá acontecendo aqui? Mas não aproveita pra tirar, né? Tá chato, vai ser importante, né? Então vamos ver. Tem jeito aí. Ai, meu Deus do céu. E agora? Onde estão as chaves? Ai, meu Santinho. Poxa, eu fiz tudo como planejado. Ai, meu Santo. Encontre as chaves, por favor. Ó, dona Benona, eu queria lhe falar uma coisinha. O que é, moleque, que você está fazendo na minha casa essa hora? Olha, por favor, comigo, viu? Pensa que eu não ouvi suas maquinações que eu adoro? Ah, essa senhora gosta de se virar enquanto o povo dorme, né? O que é, moleque? Isso que essa senhora ouviu. Mas pode ficar tranquila, que eu sou de toda confiança. Pode confiar que de mim ninguém saberá é nada. Além do mais, eu acho natural. Eu vou olhar como você, livre, desobredido, queira se divertir um pouco. E se me permite dizer uma coisinha, que eu não reparasse, não? Reparo não, pode dizer. Ah, que a senhora, assim, pode não estar mais na primeira mocidade. Mas é nessa fase que eu acho que a mulher é mais bonita. E é isso mais, a senhora não é muito moça, mas que é enxuto, isso é. Ai, safado! A senhora não está colocando uma chave. E estava. Pois bem, elas estão aí comigo. E, pelo que eu vi, o seu Odoro dormiu no ponto. A gente queria entrar na cor. Veja só, eu lhe dou as chaves. E a gente vai, meu amorinho, gostoso. Ai, safado! Eu estava deixando você falar até ver aonde ia ser o atrevimento. Ah, dona Menona, o que é isso? As chaves. Pra que, não? Eu vou gritar. Vai gritar? Não, mas a cor que me deu, não, por favor, estou me achando aqui. Me dê as chaves. Agora eu não quero mais. Delegado! Não, 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 amor de Deus! Então fique aí quietinho e ajoelhe-se. Isso, bem ajoelhado. Que coisa feia. Traindo dona caroba. O senhor devia beijar os pés de caroba. Eu gosto tanto dela. Eu também, dona Menona. Devia gostar disso. Olha, dona Menona! Está gostando pouco, safado. Quer saber de uma coisa? Eu vou chamá-la. Mas você falou o quê pra ela? Fique despreocupado. Eu não vou falar sobre sua traição, não. Ela não merece isso. é uma moça tão boa. Vem! Ai, ai, também, não, não, não. Fique aí! Não, sai aqui, eu vou chamá-la. Ah, pode deixar que daqui eu não saia. Maravilhade, miserável. Que diabos profundam que eu fui me meter. Quase perco todo o dinheiro por causa de mulher. Nesse aí bem que valia a pena, né? Pô, não é muito moça, mas... Quem chuta, isso é. Ai, meu nome! Caroba, é você? Quem mais devia ser, safado? Carobinha, você ouviu alguma coisa diferente da dona Menona? Eu vi tudo, moleque. Eu vi suas traições, suas canalices. Caroba. Eu estava aqui e vi a surra que você levou. Caroba, que isso? Como assim? Agora fique aí bem caladinho, que você vai levar a minha surra. Mas eu já peguei dela. Aquela foi a dela, agora é a minha. Ai, 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 caroba, pera, 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 pera. Meu safado. Caroba, meu amor, calma. Ai, pinhão. Ai, carobinha no meu coração. Uma beleza. Safado. Vamos casar mesmo, carobinha. Você vai ser a minha mais rica daqui. Mentiroso. É verdade, carobinha, vamos, vamos. Ai, vamos. Ai, chato. Eu pego com você. Não me preocupa, não? Claro. Estou aberta. Estou aberta. Graças a Deus. Ai, você está zanando comigo, meu amor? Não, pelo contrário. Eu é que devo pedir perdão por ter perdido a cabeça. E não vai me desprezar para quem eu repelir? Não, não. A cada vez aprenda a respeitá-la mais. Cuidado. Vem alguém. Esse no quarto ninguém está me vendo. O que é? Era, pinhão, carregando um troço nas costas. O que ele teria vindo fazer aqui em suas horas? Veio comigo vigiar a caroba. Eu e ele, com ciúme, combinamos vir quando o caroba destrancasse a porta. Ai, ai. Quem é? Veja na janela. É, papai. Meu Deus. Ele viu tudo. Por que você diz isso? Isso. É com a cabeça encostada na janela do meu quarto, chorando. Você também viu você no meu quarto. Meu Deus, estou perdida. Calma-se. Vamos ver se é possível apurar o equilíbrio. Depois a gente sai de vida. Estou perdido. Fui morto. Fui assassinado. Para onde correr? Para onde não correr? Pega. Pega. Mas pegar quem? Estou cego. Não vejo nada. Ai. De infeliz. De apulhado. Desgraçado. O que fazer agora? Perdi aquilo que eu guardava com tanto carinho. Agora outros gozam com ela. Para não desgosto e prejuízo. Não. É demais para mim. Seu oricão. O que me fala? Um desgraçado. Pode tapar-me com outro. Console-se, senhor oricão. Consolar-me? Como? Olha, foi eu que causei sua desgraça e vim confessar tudo. Com o quê? Você adorou? Como você está acontecendo? Na verdade. Cache louco. Camalha. Cobra que eu mantive a casa para me assassinar. O que eu te fiz só se me tratasse assim. Mas ao mesmo tempo a casa é uma necessidade, senhor oricão. A casa é uma necessidade? Isso lá é razão para você roubar o que é meu. O que eu roubei? E onde? Daqui da minha casa. Eu não roubei nada do senhor, não. A única coisa que eu fiz foi entrar aqui por causa de você sabe quem? Sei. Quem? Minha boca. Meu Deus, meu pai. Porque o senhor me insulta. Por que porca? Porca por quê? A sua filha mais pura de todas as moças portou-se com prudência e o senhor atrapa com essa grossaria? O que minha filha tem a ver com isso? Com avelina. O que você está fazendo aqui? Mas papai, eu não... Espera, espera. Não é dela que o senhor está falando? Olha a inocência do ladrão. Eu estou falando da minha porca cheia de dinheiro que você já tinha sido derrubado. Uma porca? Ah, porca. Cheia de dinheiro. Mas que diabo de confusão é? O senhor lá ia ser capaz de roubar ninguém? O senhor está pensando o quê? Então nega! Claro que eu nego. Nunca imaginar que o senhor guardava o dinheiro dentro de porca nenhuma. Vamos devolver o porquinho que você roubou do cemitério da igreja! Você roubou! Você não fazia denúncia não. E eu ainda te dou metade. Metade não. Metade é muito. Eu tive muito trabalho para gastar aquele dinheiro. Um terço também é demais. Eu te dou um quarto e você devolve metade como comissão por eu ter tido trabalho. Por favor, mas se quiser vai devolver a porquinha. Como é que eu posso lhe devolver a sua porca se eu nem sei onde ela está? Tudo bem? Quem gosta de você é a polícia! Eu vou gritar. Pega! Pega, ladrão! Acordem! Acordem todos! Ai, o que foi, Saricão? O que é que houve? Foi esse ladrão. Esse bandido que entrou em minha casa e roubou a minha porquinha. Mas para roubá-la como se eu nem sei de notícia de sua porca? Como é que eu não sabe, safado? Você não veio se confessar? Se confessar? Eu sei o que ele quis dizer. O seu Dodó veio aqui nas caladas da noite, eu não sei como, e iludiu Dona Margarida. E agora está comprometido com ela. Ai, é verdade? É, papai, mas... Foi isso que você admitiu? Era. Ainda mais, Neto! Você vai dar queda, coice! Porque você deixou que eu confessasse o meu segredo? A culpa foi toda sua, meu patrão. Era eu falando de sua porca e você falando de sua filha. Ai, a porca. Eu não tenho dinheiro da minha inteira pra belice. E agora, numa noite só, perco a filha e a porca. E vai se preparando porque vai perder a irmã também. A dona Belona está ali no quarto trancada com o seu Eudoro. Ah, mas não é possível. Belona, Eudoro, aqui! É verdade, Eurico. E se você não se ofendesse, eu queria lhe pedir a mão de Belona em casamento. Você não pediu? Não. Quer me levar ao ridículo, é, Eudoro? Você vem, compromete minha irmã, depois vem com filhérias. Logo agora que ela foi roubada. Quem? Eu? Não, a porca! Ai, a porca! Mas, Eurico, eu... Eu posso explicar tudo. Seu Eudoro já se explicou com a dona Belona, não foi? Foi. Dona Belona já entendeu tudo, a confusão, larará, tudo. A confusão, larará, tudo. Então, vivos noivos? Ai, seu Euricão, o senhor ganhou um grande cunhado. Mas perdi a porca, e ainda mais que anoteceu o meu patrimônio. Quem? Eu? Não, Margarida, você não é garantida. Mas essa aí, me arranjou um enxerrofeio, da boca torta, um miserável que não teve de morrer. Mas eu vou dar meu jeito. É a barba desse enxerrado! Ai, isso! A barba? Só, só você aqui. Não tem mais jeito. Sou eu, meu pai. Peço-lhe que me perdoe. Mas desse enxerrado, depois estava apaixonado por Margarida. Por outro lado, o senhor Euricão só queria casá-la com homem rico. E o jeito foi esse. Você deixou de estudar, meu filho? Deixei. Ajudado por caroba, entrei aqui dispassado de empregado de senhor Euricão e fui ficando, fingindo ser avarento. E agora tenho que casar, papai. Porque apesar de não ter acontecido nada de mais entre nós, ninguém vai acreditar nessa história. Ah, meu Deus, mas esse casamento desse jeito? É, esse casamento até eu sei. É igual do senhor que eu tinha benona? Mas ele precisa terminar os estudos dele, ele sabe disso, tu não sabe? Mas, meu pai, a única coisa que eu gosto nesse mundo é de criar boi. É a única coisa que me dá gosto. Deixa eu me casar, porque se eu não casar amanhã, Margarida vai ficar comprometida e todo mundo vai saber dessa história. O quê? Ninguém vai saber disso aqui, nenhum de nós vai saber de nada disso aqui que eu não vou deixar. E não vai saber o quê? Eu não gosto dessa safadeza onde eu trabalho, não. Eu vou acontar tudo pra todo mundo. Meu povo! Macaroba! Macaroba! Hum, é, tá bem. É melhor que ele case você na fazenda comigo e eu construo uma casa pra você. Meu pai, o senhor concorda? Concordo. Pensando bem, tudo terminou pelo melhor jeito. Isso é o que você diz. Você com a Margarida? Isso é o que você diz! Mas a verdade é que ela está perdida. Eu, meu pai. Não, a porca! Eu tô falando que é a porca! Eu tô cego! Porque eu vejo você, eu vejo a tia, mas não vejo a porquinha! Espere, meu pai. Eu sei quem é que tem a sua porca. Sabe? Quem é? Safado! Ladrão! É pinhão, papai! Eu? O quê? Pinhão roubou porca, pois. Eu não vejo porca nenhuma. Ah, se o problema é todo esse, a gente paga a porca. E aquilo é porca? Mas o que você paga? Eu te mato! Agora aqui, eu não me roubei nada nenhuma. Tá bem, tá bem. Eu admito, eu roubei a porca sim. Quem quer saber o que mais pode estimar a polícia que você nunca mais vê essa porca. Todo mundo aqui fala em curso, em roubo e só se pensa na porca. Quer saber mais? Roubei. Sou católico. Livro do catecismo e sei que isso é errado. Mas cadê os salários do meu pai e do meu avô e o meu que trabalhou tanto tempo na sua fazenda? A família de caroba tem que trabalhar na terra e não recebeu nada, nada! Que caroba que há mais de um mês trabalha em sua casa e não recebeu nem almoço? Cadê o dinheiro dela? Na casa da mãe! A família que eu mais quero nessa vida é poder se eu casar com caroba. Essa é a minha porca e isso ninguém me diz. Quer essa porca de volta? Pois bem, ele não deu o biciconto, ok? Eu troco a porca pro biciconto. Não, 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 não. Os bicicontos são meus. Então, pode chamar a polícia que não entrega essa porca de jeito nenhum. Realmente, tem seis vezes mais dinheiro que o biciconto e isso é só o que eu preciso pra formar uma terrinha, pra mim morar com caroba ao lado da fazenda Padrinho de Dodó. Ceda, papai. Mas eu vi uma santa caroba desde pelos vinte contos, já que não tem outro jeito e a porca vale mais. Muito bem, vocês querem ver minha morte? Não é assinato? Pois vejam, os vinte contos estão aqui. Agora por favor eu vou pegar a polícia que eu... Por que ela tá aqui? Aqui? Sim, vamos buscar. Segundo o palco. Era o último lugar do mundo, o que você ia procurar? Ai, eu achei que eu ia ser uma idiota. Me idiota por quê, seu Dodó? Eu queria saber que eu ia ter de estar tudo. E você acha que um homem ia ser idiota ao ponto de me enganar? Tá muito enganado. Ah, esse é o seu Tórico poderoso! Ah, eu sabia que você compareceu no seu velhinho, no seu seguidor de todos os idórios. Ai, velho porquinha, agora eu vou te abraçar novamente. Como eu vou beijá-la. E agora que eu tenho você aqui, não vou te perder nunca mais. Saiam! Saiam todos! Agora é assim. Eu? É a porca! Mas espécie. Eurico, você guardou esse dinheiro por muito tempo, não foi? Guardei dinheiro toda a minha vida. Quase toda a minha vida. Eurico, dinheiro não é muita coisa nesse mundo. Pare de depositar toda a sua vida nesse dinheiro. Não dê tanta importância, só que não vale nada. Por quê? Porque o quê? Será melhor dizer mesmo? Diz! É melhor do que eu perder algum grave. Ó, isso aí tá tudo recolhido. Tudo isso aí não vale um custão. Minha Nossa Senhora! Você jura pelos ossos da sua mãe? Foi verdade. Juro. Muito bem. Eu acredito em você. Isso foi um teste de Santo Antônio para que eu ficasse novamente sozinho com ele. E agora eu não vou ignorar ele. Saiam! Eu vou trancar a porta e ficar aqui. Não quero mais viver nesse mundo onde acontecem essas coisas impossíveis de prever. Eurico, dinheiro não é tudo nesse mundo. Você tem sua filha, tem eu, tem a todos nós que estamos em sua família. Pare já com essa ideia de se enterrar morto, homem. De se enterrar viva, alado. Você acha que é muito melhor do que eu, né, Eurico? Mas a única diferença entre eu e você é que a sua porca ainda está bem na sua frente. Não. Eu sou farto! Você não tem razão, papai. O mundo já se acabou. Tudo pode recomeçar. E se eu venho essa casa, que vai morar por nós. Você não entende nada. E eu como fico? Você casa com o Dodó. Benona com o Adoro. Caroba com o Pinhão. Não vai que eu fico sozinho? Com quem eu vou casar? Com a porca. Se não for suficiente, com o Santo Antônio. Estão ouvindo? É a voz da sabedoria. Da justiça popular. Saiam todos. Eu vou me trancar aqui até tomar uma decisão. Mas até lá. Não se esqueçam. Vocês não são melhor nem pior do que eu. Se aconteceu comigo, pode acontecer de qualquer um de vocês. E se aconteceu agora, pode acontecer a conquistante. Vão, tomem seus destinos. Um golpe da casa abriu meus olhos. Vocês vão continuar cegos. Adeus. Adeus, escravos. Adeus, meu pai. Adeus, escravos. Saiam. Adeus, seu escravos. Adeus, Arábia. Adeus, escravos. E agora, vem a pergunta. O que é de toda essa conjugação que cai sobre nós? Será que todo esse sofrimento tem um motivo? Será que tudo isso tem um motivo? Será que você sabe disso, Santo Antônio? Será que só você sabe disso? O que quer dizer tudo isso, Santo Antônio? O que quer dizer tudo isso? O que quer dizer tudo? O que quer dizer tudo isso, Santo Antônio? Isso é sua conectado. Prestigiando os amigos, os parentes, nesse resultado que foi tão bonito. Um resultado, estamos juntos há seis meses apenas. Então, um resultado de quatro meses, três meses e meio, que a gente desenvolveu esse trabalho. É a primeira etapa deles no curso apenas, ainda tem uma jornada grande pela frente. E é muito prazeroso ver que ao final de seis meses, vocês já foram capazes de desenvolver um projeto desse tão desafiador, adaptando essa obra do Ariano Soassuna. Então, muito obrigado e eu queria que vocês aplaudissem individualmente cada um dos componentes que estão aqui presentes no palco. Para começar, Júlio Serra. Fael Soares. Laura Fené. Bianca Faraon. Roger Rodrigues. E Miguel Federete. Muito obrigado ao Silvio Moura que está lá atrás, fez a nossa iluminação. A galera da Luminesa que está filmando o nosso trabalho. Nosso fotógrafo, Yuri. A galera do Teatro Popular que está filmando a gente aqui. A nossa mostra continua agora no mês de maio. A gente ainda tem programação acontecendo. Busquem se informar pelo nosso site, nas redes sociais. Aí vocês vão ver que tem estreia chegando aí na segunda quinzena do mês de maio, dia 19 e 28. Tem espetáculo aqui acontecendo. Muito obrigado por vocês terem vindo. E a gente vai pedir a vocês agora para fazer uma foto com vocês. A gente vai virar de costas. Vocês vão levantar. Vão fazer assim com os braços. E vão sair na foto com a gente. Vamos lá? E vão sair na foto com a gente.